Caiu o cara aqui e pelo visto eu caí solo Acho que o ladrador caiu comigo, não foi? Foi, caiu um pouco mais longe, até tem uns quadros aqui na minha frente já Vou matar aqui o filhozinho logo Tá na merda, mais um filho de morte Morreu Tem um fader aqui, vamos matar ele Mata, mata, mata Corre não, corre não, vagabundo Ih, acabou a bola Eita, caramba, lascou Ih, ele pegou a arma Vai no suco, vai no suco, vagabundo, vai no suco Toma, toma, toma Toma, uma porrada, toma Uma porrada, mais uma morre Boa, matei Otário Vagabundo, vai no suco, rapá Tá achando o que? Aqui é caos Salve, salve família Antes de continuar o vídeo aí Quero falar que eu gravei a intro do vídeo, galera No menu do jogo, antes de continuar e tal Eu tô aqui na patente Se eu não me engano eu vou subir aqui pro platina aqui nessa partida E eu queria mostrar pra vocês e tal Subindo pro platina Então deixa o like aí, se possível ver o vídeo até o final A intro não saiu, né? Infelizmente a gravação se perdeu Não sei como O gravador só começou a gravar dali Da onde eu caí Infelizmente é assim mesmo Tamo junto Espero que vocês vejam o vídeo Compartilhem aí Deixem o like E continuem com o Gameplay Fui! Caraca, velho Agora correr pra achar uma arma, né? Vamos lá Nossa, eu odeio 12 nesse jogo aqui, galera Vocês não tem noção de como eu odeio 12, cara Tem o cara ali Ih, reviveram o robozinho Aí que ela deu tempo de... Ah, tá Ela tá com aquela personagem que revive sozinha Que deixa o dronezinho Ih, safada, né? Correu e abandonou o amigo, né? É assim que é bom jogar Ai, ai, tomei Não, 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 não Toma Toma só um tiro Não vai se curar, não Não vai se curar, não Vai morrer, filhão É, a 12 Essa blusa aqui dá um porradão Ela é melhorzinha das 12, né? Mas eu não gosto de 12, cara Nesse jogo, mano Sempre eu erro tiro e tal Eu não acertei nessa cidade 100%, galera Ou até ajustei ela aqui Mas não acertei 100% ainda Vamos lá, né? Vou tentar aqui subir pro Platinum Só não morrer no começo Agora chegou o Aleatória, né? Ele matou a menina? Acho que matou Matou ela A... 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 A fumaça Eu esqueci o nome dos personagens Me perdoe Ainda não decorei de coin O nome dos personagens, né? Mas com o tempo eu decoro aí Com o tempo eu decoro Eu já tô jogando muito mais de caixa, galera Essa arma aqui é melhorzinha Mas também não gosto dela Porque eu erro todo o tiro Ela é rápida Ela é boa Mas... Tipo assim Tô falando que as armas são ruim, galera E o Aleator morreu lá, né? Vai, vai, cai sozinho, vai Em vez de cair com a gente Cai sozinho Isso que dá, galera O jogo é feito pra se jogar ali em teu, galera Tanto que o jogo nem deixa você jogar solo Versus squad, né? Porque realmente, galera Não dá pra você matar vários de uma vez, cara Porque o TTK do jogo é muito alto Então... Dependendo se o cara tiver... Se o cara tiver de coletivo lá, né? Porque quando o cara cai O TTK é bem baixo Pra falar a verdade Mas... Não tem muito loot assim Quando o cara cai no começo É difícil de achar logo uma arma boa de comer, sabe? Todas as partidas que eu tô jogando Sempre eu achava uma arma ruim no começo E depois quando eu tiro Eu acho uma arma boa, né? E o cara já luteou o treino Então o TTK do jogo é alto E tipo assim Pra você matar um Você vai demorar um tempo Que o cara já vai estar te matando Já o passeio do cara Então... Dificilmente você vai conseguir Wipar um squad Dá pra matar Dá Não tô dizendo que é impossível Mas... É... Falar a verdade pra vocês É bem difícil, viu? Então vamos lutear aqui Fazer o lutezão básico De novo a arma aqui, caraca Ih, galera Vai começar a chover aqui Se tiver barulho de chuva no fundo Me perdoe Esse mesmo Eu tenho também que aprender, galera Como jogar granada aqui nesse jogo Não... Não bubejei, galera Caraca Eu jogo granada, cara Não que eu não me engajar em nada Mas até que eu acerto Uma granadinha bacana Sabe, captura os caras Eu ainda não consegui matar ninguém de granada Já matei muito na fumacinha do caucho aqui já Deixando o cara meado E... Caralho Jogar contra esse cara aqui Dentro de uma casa e tal A mão aberta não é tão chato Mas... Quando tá numa cidade e tal Dentro de uma casa É muito chato de rushar nele Por isso que eu gosto desse personagem aqui e tal Eu acho ele muito bom mesmo Assim, um personagem que... Sinceramente Pra mim, na minha opinião É um dos melhores Claro, talvez não seja o melhor Opa, flatline aqui, né Vou melhorar com ela Talvez não seja o melhor Depois que a gente gosta do fade Mas o fade, galera Eu acho que sempre tem um fade na partida Quando tô jogando, né Ou no meu time Ou contra e tal Sempre tem um trio e tal Mas eu acho que ele... Tipo assim, é muito bom pra jogar só Eu sei que dá pra jogar Ele é muito bom assim Jogando sozinho No caso, né Assim, pra jogar junto com o seu time Tem aquela paradinha que ele joga lá O Nimo no cara, né Cara, tipo Fica tipo perdido no Nimo, né Mas assim Eu acho que em geral As habilidades dele são muito Pra quem joga sozinho, cara Não é tão bom pra jogar em equipe O Kaos, que ele é muito bom Pra jogar em equipe Eu recomendo o Kaos Que o de voltar, cara São dois tanques São essenciais pra ter na partida E o Bloodhut, né Que é o... Não sei se é Bloodhut que se fala Posso estar falando errado aqui Eu acho que é o... É o cara que exporta a posição de todo mundo, né Esses são os melhores, na minha opinião Pra jogar em grupo Mas eu... Tô aprendendo, galera Tô aprendendo com vocês O jogo é novo Vocês tão vendo que meu ping aqui Tá bem alto Eu, infelizmente, acho que tô jogando Um servidor gringo Não tenho certeza Se é minha internet Ou se é o jogo Porque eu não consigo jogar, galera Desde quando eu comecei a jogar o jogo Eu não consigo jogar no servidor Com um ping baixo Ping pelo menos verde Não fica, galera Só fica assim, nesse cor do ping Dá pra jogar Mas porque o TTK do jogo é alto, né Mas é bem ruim, cara É bem ruim mesmo Mas vamo lá Tentar procurar treta, né Não é porque eu tô subindo o rank Que eu vou só me esconder, né E os habilidades também não tão ajudando, né Tá todo mundo espalhado O negócio é o pessoal jogar junto O pessoal não joga junto Aí é complicado E o fundamental pegar o quê? Eu sempre tô pegando Sempre a Flatline, o R300 Pra jogar com o ping estendido É fundamental, galera Vocês pegaram o ping estendido Vocês não tem noção Acho que quem joga sabe, né Não precisa nem eu falar Eita Homeback do caramba Ó, tô falando que Não sei se é minha internet É o jogo, galera Infelizmente Eu não jogo com o ping baixo Pensei que era um cara ali Meu, hein É, infelizmente Eu não jogo com o ping baixo Então Já viu, né A chance de eu morrer Por causa do ping é grande Mas vamos lá Opa Opa É, galera Agora corre E deixa as coisas aqui pra trás, né Agora a tratoria tá de mim Opa A gente vai pegar o sanduíche dos caras A gente vai fazer um sanduíche dos caras Vamos lá Não pegou muito bem Mas tá bom Ai, ai O cara explotou ali, né Primeiro aqui O negócio, galera É você controlar o spray logo do começo Porque eu acho que vocês já perceberam Que o spray Ele começa muito Muito torto e tal Depois de ele ser agente Com Depois da primeira das balas, né Ser agente e tal É mais fácil de controlar Mas se você conseguir controlar Os primeiros tiros Você vai matar seu inimigo, cara É muito importante que você controle Logo o primeiro tiro, galera Ó o inimigo aqui, ó Vem, 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 vem Toma Pnei, 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 pnei Mata, mata, mata Boa, matei Aí, acabou É, o parceiro ali matou Jogamos Não tão junto Mas jogamos junto, né Enfim Eu gosto mais dessa mira aqui Que tem um pontinho aqui, galera Pra mim, eu acho ela melhor Do que aquela redondinha lá Sinceramente, eu acho Ou ela sem mira mesmo Eu acho melhor E eu Ou essa mira aqui Ou assim, mira Aquela redonda Mas o jogo fica pegando mira sozinha Então eu prefiro ficar com essa redonda aí mesmo Uma coisa que o jogo tem que colocar É não pegar essa mira sozinha, cara Essa mira sozinha é muito chata, galera Você tá doido Tá da briga, né Tem gente aqui na frente Já, já vi Tá brigando aqui com o cara, né Esse cara tá debatando bastante, viu Jogou bem o cara, viu Eu caí com um altero bom e um altero ruim, né Porque o cara quando cai sozinho, galera É pedir pra ser ruim, viu É querer se achar muito e Tu vai conseguir Oh, opa Ai, penei Eita, cara Troca de arma Cara, aqui Miralha aqui Mata Meu Deus, mano Cara, não morre Eu tô também Ah, mano Caraca Caraca, eu não sei quem é mais ruim, eu, cara Caraca, velho Pinadeira da porra, mano Vai avistar daqui Esse miralha aqui é Ele é chato Mas dá pra perceber quando é o cara original, galera Tomei Vem, vem, vem Ó o bagulho no caos aqui, ó Jogou no limbo O negócio é na porrada, vem Não consigo atirar, vai na porrada Vai na porrada Vagabunda na porrada Vagabunda na porrada, vai Vagabunda na porrada Bora Cai Vagabunda na porrada, galera Vagabunda na porrada Não tem jeito Ai, ai O negócio é assim O negócio é esperar ele ficar dourado E atirar bem em cima aí Porra É só isso, galera Pra poder Pra poder Pra poder Oxi Pra você poder pegar o O dropzinho dourado, né Caraca, até a hora que eu me embolo pra falar, galera Ai, ai Vamos lá Nossa, modinho dourado Ele sempre vê coisa boa esse negócio aí Mas É geralmente a coisa boa que eu não uso Vou falar, galera, pra vocês Aquelas armas que são verde Um verde mais Agora eu não sei o controle de verde certo pra usar Esse verde Igual nesse loot aqui É aquela arma que tá ali no loot Essas armas Aqui é o negócio dourado ali Que você pega Que é tipo um furacãozinho Ele faz ele ficar mais rápido Não tem um delayzinho pra atirar Nossa, é muito bom, galera Recomendo demais Mas Eu não pego não essa arma, não Porque No começo da partida Esse delay que você tem pra atirar no cara É Se você Pegar esse delayzinho E o cara já estiver se fuzilando, galera É fatal que você vai morrer Uma coisa que eu recomendo muito, galera É quando você dá o spray no cara Perto do cara Você dá um soco nele Porque o soco dá dano pra caramba, cara E é muito fácil de matar Quando você dá um spray no cara Em vez de trocar de arma Dá um soco nele Porque ele tá muito perto de você O hip-file do jogo, cara É horrível O hip-file desse jogo aqui é horrível E eu acho isso muito bom Porque o cara tem que te mirar pra te acertar Tá bom que tem Tem auxílio de mira? Tem Tem um auxílio de mira bem forte no jogo Pra falar a verdade Ajuda pra caramba Mas o cara tem que mirar, né O cara não é só... Eita Tomei Nem sei de onde eu tomei Eita Tomei de novo Caramba, corre Ah, tá ali o cara Corre, corre, corre Errou, errou Periquinho, periquinho, periquinho 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 Aí, consegui Caraca, velho Nossa, quando eu ouvi Ainda bem que ele me errou Quando eu ouvi o tio ouvindo Ele já tinha me errado já Nossa Se ele me acerta já era Vamos lá Deixar aqui cheio de coisa, né Se o cara ruir, sai, cala a casa Ah, derrubou o aleatório Esse aqui já era Ah, é desversa Meu Deus, mano Ah, não matei esse segundo Caraca Ah, piradeira Mata Mano Cara de sorte, viu Obrigado Meu Deus Nossa Agora acho que já era Para o aceleratório Ah, joguei errado Droga Caraca, velho Para atacar Em volta da janela Ele se reviveu, foi? Não sei se reviveu Nossa Nossa Acaba aquela snap de raio Mentira Não vai cair de novo Aleatório Pelo amor de Deus Vamos lá Ele tá com o escudo dourado lá, né Que é mais fácil pra curar, né Não é o que tem mais vida Mas é o que é mais Eu acho melhor o escudo dourado Porque Ele cura bem mais rápido Porque é tipo assim, galera Esse escudo aqui Que eu tô usando Tem 100 de vida Se eu não me engano O vermelho tem 125 E o dourado tem 100 Mas ele cura mais rápido Tem uma fantasiazinha dourada O vermelho tem um pouco mais de vida Vamos encher aqui o negócio no caustico, né Porque esse bagulho é chato Opa Corre, corre, corre Corre, corre Caraca, velho Eu não tenho um kit full pra usar Droga Mas acho que ele não vai rushar não Porque tá cheio de coisa aí Ele também tá miado, cara Tá, ele vai derrubar o aleatório Ele tá miado lá Não, filhão, não morre Droga Nossa, velho Agora tô lascado Nossa, uma flecha mais 3 estrelas E é 14 estrelas Vamo lá Vem, vem Vem, volta de novo Viu de novo Caraca, velho Agora tu não levanta mais não Cara, eu vou te levantar ali aqui agora Vem Vem, meu filho Vem Vem, calma Vem Vem Ai Dá porrada, dá porrada, dá porrada Correu Correu Não dá pra ir atrás não Porque eu também tô miado Caraca, velho Ele ficou miado também Não é bem que eu peguei esse kit Ficou aqui Eu também tava sem bala Caraca Tava sem bala Não tô ficando sem bala, né Vamo lá, vamo lá Vai morrer Agora tu morre, filhão Agora eu te mato Deixa eu ter pedido curado Não, foi Agora tu já era Vem cá Volta aqui Volta Boa Acabou A gente tá vivo ainda, cara O que é que ele fez? Ele levantou Ah não, velho Puta merda Eu derrubei esse cara duas vezes Ele levantou Não é possível Não é possível, cara Ó, galera Pra quem não sabe Se atirar aqui embaixo Nesse negocinho aqui do caos Que ele estoura, viu Não atira no bagulho certinho no meio, né Atira bem embaixo Então que ele explode Vamo lá Tá por aqui Ai Ai Mata Mata Não morreu O que? Ah, mano Não é possível, cara Não é possível, galera Não, mano Cara, eu acho que eu morri por causa do Pia Eu tenho uma hora que eu pinei ali, cara Meu Deus, cara Como é que eu pinei tanto? Mas também Galera, quando o Pia tá alto É difícil de segurar os Pia no cara, galera Não sei dizer Parece um desenho o cara Mas não consegue acertar o cara, velho Ah, não, ele tá vindo de finalizar Já era, já pra mim Ah, filha da puta Ele ainda me matou no soco Vai, vai, zoa no soco, vai É isso que dá Ficar zoando no soco Ficar dando no soco Nos caras matando no soco E acaba morrendo no soco também Ai, ai Enfim, galera É isso aí A partida foi top Foi boa demais, galera Deixa eu ver aqui Se eu já subir pra platina Acho que eu vou subir agora, né Vamos lá Carrega Aí, boa Subir platina Segundo colocado, né Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tamo junto E até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau